E neste domingo, às 8h45 da noite, tem o E-Negócio com o Carlos Sambrana. O entrevistado é o CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, que chegou ao cargo no fim do ano passado, cheio de expectativas. Noronha anunciou algumas mudanças para o banco ganhar eficiência, entre elas, a contratação de talentos de fora da organização. O Bradesco tem uma cultura muito própria e muito famosa no mercado financeiro dos executivos que são formados no Bradesco desde o início e fazem carreira e viram presidente. Você foi o primeiro que veio já de outro banco e acabou virando presidente. É quase que uma carreira garantida dentro do Bradesco. Isso vai mudar? Já mudou. Já mudou? Já mudou. A gente está aberto a trazer pessoas do mercado. A gente já trazia com baixa intensidade. E hoje a gente está dizendo o seguinte, eu posso trazer em qualquer nível. Está certo? E amanhã o conselho também pode dizer, não, eu quero contratar um CEO. Por que não? Isso não vale só para o Bradesco, não. Vale para outras organizações. Eu quero reter os talentos aqui dentro. Está certo? Então, por que eu não vou prometer uma carreira a você que é talentoso, que pode progredir aqui, e pode sentar na minha cadeira amanhã? A gente quer continuar oferecendo carreira e oportunidade para os colaboradores, independentemente da gente trazer outros colegas de fora. Então, a gente está em um processo de contratação de um C-level para a área de negócios digitais e uma outra pessoa como o C-level da área de recursos humanos, que é uma quebra de paradigma grande dentro do banco, pelo próprio modelo mais tradicional que a gente tinha. A entrevista completa com o Marcelo Noronha, CEO do Bradesco, você acompanha neste domingo, 8h45 da noite, no É Negócio, com a apresentação de Carlos Sambrana. A entrevista completa com o C-level do banco, que é um processo de contratação de